Música Olá, muito bom dia! A bola está rolando na quarta edição da Copa dos Pampas de Futsal. Ontem, numa noite gelada em casca, teve goleada do Cerca sobre a AES. 5 a 0 foi o resultado no ginásio Maurílio Rodrigues da Silva, no duelo de ida da primeira fase da Copa dos Pampas. William, Marco, Pezinho e Pedro Marcola marcaram para a equipe da casa, que também foi beneficiada com um gol contra do adversário. A partida de volta está marcada para o dia 28 de agosto na casa da AES, em Sobradinho. Hoje à noite, deveria acontecer o confronto entre a SF e o Fontoura Xavier, mas o clube de Serafina Correia desistiu de participar devido às divergências com a Liga Gaúcha de Futsal. Com isso, mesmo sem entrar em quadra, o Fontoura Xavier garantiu a classificação para as oitavas de final. Na semana que vem, no dia 21, acontecem os demais jogos de ida da primeira fase. Em Davi Canabarro, o Davi Futsal pega a AEF de Entrejuiz e em Sarandi, o Soberano irá medir forças com o Atlec de Três Passos. Outros 12 times, por terem melhor índice técnico, entram direto nas oitavas de final. O Horizontina Futsal ganhou as últimas duas edições da competição. Bom, agora aqui no TV Esportes, a gente vai falar de tênis de mesa, a gente está recebendo, vai receber, a Thaís Tanaka, mesa tenista da Fevale, que venceu os Jogos Universitários Gaúchos. Ela é uma das cinco atletas da Fevale e que vão disputar os Jogos Universitários Brasileiros em outubro na capital federal Brasília. Junto com a Thaís estão Raíssa de Oliveira, do atletismo, e os nadadores Samuel de Souza Alves e Levi Glaser e Jéssica Loser. Boa tarde, Thaís Tanaka, obrigado por nos atender, falar com a gente aqui no TV Esportes e também dessa classificação para Jogos Universitários Brasileiros em Brasília. Como é que foi essa competição e como vai ser também? Bom, tu já tem uma história com o tênis de mesa, já participou, tu até subiu de categoria, antes tu estava no juvenil, agora está disputando em outra categoria. Foi no final do ano passado, foram as tuas últimas competições como juvenil, né Thaís? Isso, boa tarde. Bom, eu troquei realmente de categoria, antes eu era juvenil e hoje eu estou no juventude. E hoje então eu estou disputando nos Jogos Universitários, que são cinco anos, é até os 25 anos, então eu posso competir aí contra várias categorias, né? Legal, maravilha. Bom, como é que foi essa competição, hein? E até mesmo o nível de atletas e o que tu esperas aí nesses Jogos Universitários representando o Rio Grande do Sul lá em Brasília? Bom, bom, teve bastante atletas até, foram acho que 12 atletas que estavam inscritas, eu peguei uma chave, de acordo com a minha pontuação, acabei ficando uma chave um pouco mais tranquila, mas em si o nível da competição numa seletiva interna é um pouco baixa, até porque o Rio Grande do Sul a gente ainda não tem atletas femininas muito fortes, né? A gente está nesse processo, a gente está lutando contra isso ainda. Mas nos Jogos Universitários lá em Brasília eu sei que eu vou enfrentar várias atletas muito fortes, então eu vou ter que me preparar para isso. Também é recém sair de uma lesão, então eu vou ter que voltar a treinar, porque eu sei do potencial enorme que essas atletas têm. Muito bem. Bom, tu é do curso de Educação Física ou é de um curso diferente da Educação Física? Não, eu sou da quiropraxia. É na área da saúde ainda. Sim, claro. E até mesmo a questão, a quiropraxia, casada assim como atleta, né? Porque tu tem um histórico até mesmo com a seleção brasileira, tem todo um trabalho até com a Vitória Strasburger também, que participou também, também tem uma rotina, uma trajetória no tênis de mesa aqui no Rio Grande do Sul, ali em Ivoti, dois irmãos e tudo mais aqui, atleta da Sojipa. Treinou até com o Jorge Funk, né? Tu também estavas também na seleção brasileira juvenil no ano passado. E até mesmo essa questão da quiropraxia, tu falaste de lesões, a gente às vezes considera que o mesotenista não sofre muitas lesões, mas ele sofre bastante lesão também, né? Sofre. Sofre. A gente está acostumado a pensar que quem sofre lesão é quem joga futebol, vôlei, enfim, né? Esportes um pouco mais agressivos para o corpo, por mais impacto, mas o tênis de mesa ele tem uma questão que a gente repete muito movimento muito rápido também, então acaba que gera um desgaste sim para o nosso corpo, são movimentos rápidos, de muita explosão, de muito impacto também, então não é por ser um esporte que todo mundo sabe jogar, que todo mundo já foi campeão, que ele não gera ali, não possa gerar uma lesão, né? Então, na verdade, é bem comum atletas de alto nível no tênis de mesa terem lesões no quadril, o ombro e afins, né? É bem comum, na verdade. Bem comum, muito bem. A quiropraxia auxilia? Tu estudando a quiropraxia auxilia também? Olha, eu como atleta também, eu faço sessões de quiropraxia com a Fernanda Klein, que é minha quiropraxista, e ajuda muito, assim, eu digo que eu me sinto muito mais leve para competir, né, para jogar, então eu considero que sim, a quiropraxia ajuda muito o atleta em vários pontos. Muito bem. Bom, falando agora, né, sobre esse campeonato que vai acontecer em outubro, tu representando o Rio Grande do Sul e a própria FEVALI, tu falaste que está com lesão, né, ou vai tratar uma lesão. Como é que vai ser a rotina de treinos até lá? Como, até mesmo, como é que tu pretendes chegar aí para representar a FEVALI, o próprio Rio Grande do Sul, nesse campeonato aí dos Jogos Universitários Brasileiros? Na verdade, descobri a minha lesão em outubro do ano passado, mesmo assim eu continuei até o final do ano, eu competi até dezembro no Brasileirão, ali em São Paulo, onde a gente classificou em primeiro lugar, e depois dali eu realmente parei e tive que dar uma aquietada para mim conseguir me recuperar, porque eu tive pulbalgia, tendinose, ruptura no reto abdominal, então acabou que eu tinha muitas dores realmente, eu não conseguia ficar muito tempo de pé, o que me impossibilitou de continuar treinando também. Mas hoje eu já estou conseguindo voltar, eu passo meus treinamentos também na academia, com a Nativa Academia, que é minha patrocinadora, passo reforço muscular então com eles, fiz fisioterapia, então agora eu estou podendo voltar aos poucos para a mesa, né? Ainda com alguns desconfortos de deslocamento lateral, que é essencial para o meu esporte, mas pretendo voltar aos poucos, desde julho, na verdade eu estou voltando com os treinos um pouco mais leves, de acordo com o que eu vou conseguindo fazer, com o que o meu corpo me permite fazer, mas pretendo sim voltar com uma intensidade maior aos treinamentos, para conseguir chegar no Juves com uma boa qualidade de treino de jogo e poder representar da melhor forma possível o nosso Rio Grande do Sul. Show de bola. Está aí, está na mesa de mista da Fevale, também que está classificada para os Jogos Universitários Brasileiros em outubro em Brasília, capital federal. Boa sorte, tá bom, obrigado, bons treinos, grande abraço. Muito obrigada. Valeu, tchau, tchau. Medalha de prata no torneio olímpico de futebol, a goleira acrimista Lorena foi recebida com festa ontem à noite em Gravataí, cidade onde ela reside. Fala, torcida Tricolor, estou passando aqui para agradecer toda a torcida de vocês durante as Olimpíadas. Estou muito feliz de estar voltando para casa, e voltando para casa com uma medalha no peito, e estou muito feliz de ter dado orgulho para a nação Tricolor. Vamos juntos, hein? Essa medalha aí tem muito nome da Lorena, né? Bom, a gente vai ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15, fique com o programa Estádio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho